Bem, para que a parcela de ar consiga subir e nesse processo resfriar, expandir e condensar, faz-se necessário que a atmosfera esteja instável. O que é que se trata então a instabilidade da atmosfera? Então, na realidade, nós temos três tipos de situação. Uma situação onde nós temos uma situação de instabilidade, que a pequena perturbação da parcela de ar na superfície consiga fazer com que a parcela de ar suba continuamente. Uma situação em que uma perturbação na parcela de ar próximo à superfície, a parcela de ar volte para a situação original, ou seja, você vai ter aqui uma situação de instabilidade. E uma situação neutra, onde uma perturbação na parcela de ar, a parcela de ar vai ficar estacionada em um outro ponto e não continua subindo de forma constante. Para que haja o processo de precipitação, faz-se necessário que a atmosfera esteja em uma situação de quê? De instabilidade. Porque se não houver instabilidade, não haverá a subida da parcela de ar com a sua expansão e resfriamento. Para que aconteça a instabilidade da atmosfera, faz-se necessário que a temperatura da parcela de ar seja maior que a temperatura do ar circunvizinho. Por quê? Isso porque parcela de ar mais quente vai ter uma densidade menor. A densidade do ar é inversamente proporcional à temperatura. A gente pode observar isso na famosa equação P igual a Rho RT, na equação universal dos gases. Então, a temperatura da parcela de ar tem que ser maior que a circunvizinha para ser instável e acontecer a precipitação. Se a temperatura da parcela de ar for menor do que a do meio, a parcela será instável. Então, nós podemos imaginar aqui uma situação em que nós temos aqui a temperatura na superfície de 30 graus, tanto da parcela como do meio. E aqui nós temos aqui um perfil de temperatura da atmosfera. Então, essa curva preta é o perfil de temperatura da atmosfera, que nesse caso específico supõe que seja 4 graus Celsius por mil metros. A redução da temperatura com a altitude. E aqui a gente vai ter uma parcela de ar que ela está seca. O que é que significa uma parcela de ar seca? Não é que ela não tenha água. A parcela de ar seca aqui é seco no sentido de que a pressão parcial de vapor da parcela de ar, de água, a parcela de ar, a parcela de ar, então a pressão parcial de vapor é menor do que a pressão parcial de vapor de saturação. Ou seja, existe uma quantidade de água, mas essa quantidade de água é menor do que a saturação. Então, nesse caso, nós dizemos que a parcela de ar, ela é uma parcela de ar seca. Então, se a parcela de ar, ela for uma parcela de ar seca, ela vai subir, né? Nesse processo de subida que vai acontecer, ela vai seguir um processo de... Vai ter um processo de resfriamento da ordem de grandeza de 10 graus por quilômetro, por mil metros. Então, a redução de temperatura dessa parcela de ar seca, né? É uma parcela de ar que vai reduzir-se a sua temperatura 10 graus a cada quilômetro que sobe. Essa parcela de ar a gente vai chamar de adiabática seca, né? Que é a subida dessa parcela de ar segue um processo adiabático. O que é um processo adiabático? O processo adiabático é aquele que não troca calor com o meio. Por quê? Porque a parcela de ar sobe numa velocidade tão grande que não há tempo suficiente para que haja as trocas de calor com o meio. Então, esse processo, a quantidade de calor que vai estar disponível à parcela de ar se tornará constante, basicamente, durante o processo de subida, só não trocando calor com o meio, ou o calor realizando trabalho, trocando com a energia interna. Então, esse é um processo que nós denominamos de adiabático. Então, se você está aqui seco, que você tem esse perfil de temperatura, quando a parcela de ar houve uma pequena perturbação dessa parcela de ar, a temperatura da parcela de ar vai se tornar uma temperatura menor do que a temperatura do meio. Nesse caso aqui, a gente vai ter um equilíbrio que vai ser o quê? Estável, porque a parcela de ar vai estar mais fria do que o meio. Como nós vimos na transparência anterior, parcela de ar mais fria do que o meio, o equilíbrio é que tipo? Estável. Mesma coisa vai acontecer se a parcela de ar estivesse aqui saturada. A pressão parcial de vapor aqui é a mesma pressão parcial de vapor de saturação. Nesse caso aqui, o resfriamento levaria ao processo de condensação da água. Em função disso, como haverá condensação, uma parte do calor latente do vapor vai ser liberado para a parcela de ar e com isso a parcela de ar se aquecerá um pouco. Em função disso, se aqui a redução de temperatura é de menos 10 graus, aqui a redução de temperatura é de menos 6 graus. Ou seja, em torno de 4 graus foi aquecido pela liberação do calor latente. Mesmo nessa situação, nós teremos também aqui uma situação de estabilidade, porque a temperatura da parcela de ar é menor do que a temperatura do meio. Se, por exemplo, o perfil de temperatura do meio for da ordem de grandeza, de ter um decaimento de 11 graus por quilômetro de subida, o que a gente vai ter aqui, então, é exatamente que a adiabática seca vai estar à direita do perfil atmosférico. Se acontecer isso, a parcela de ar vai estar mais quente do que o meio. Como ela vai estar mais quente, ela vai estar mais leve. Como ela vai estar mais leve, ela vai continuar subindo. E a gente vai ter aqui um tipo de situação de equilíbrio instável. Então, nesse caso aqui, a parcela subirá e nesse processo de subida se expandirá e se resfriará, podendo chegar à temperatura de ponto de orvário e, consequentemente, podendo acontecer o processo de precipitação. Obviamente, com mais razão ainda, se nós tivermos esse perfil aqui ambiental de uma queda de 11 graus por quilômetro, na adiabática úmida, ela vai estar mais à esquerda ainda e mais instável ainda, gerando precipitação. Então, a primeira situação foi uma situação de que nós tínhamos uma situação incondicionalmente estável. Incondicional por quê? Porque independia se a parcela de ar estava saturada ou se ela estava não saturada. Nesse caso, também incondicionalmente instável, porque independe se a parcela está saturada ou não saturada. A terceira situação é se eu tivesse uma parcela de ar, uma atmosfera, em que tivesse uma queda de temperatura de menos 7, diminuía 7 graus a cada quilômetro que subia. Nesse caso, se a parcela de ar estivesse seca, ou seja, seca no sentido de ter uma adiabática seca, ou seja, a pressão parcial de vapor menor do que a pressão parcial de vapor de saturação, nós teríamos uma situação em que a atmosfera estava estável. Se tivéssemos uma adiabática úmida, a temperatura aqui se tornaria uma temperatura mais... a temperatura do meio seria uma temperatura mais fria do que a da parcela, ou seja, a parcela está mais quente, com isso ela subiria e nós teríamos aqui uma situação de instabilidade atmosférica. É por isso que é chamado de condicional, porque vai depender da umidade da parcela de ar. Então, são as três situações para que haja a precipitação, faz necessário que haja a instabilidade da atmosfera. Aqui é um perfil, a parcela de ar sobe, chegando em uma certa altitude, que é chamado nível de condensação, ela chega na temperatura de ponto de ovário, e aí é o piso aqui da nuvem, acima disso vai haver o processo de condensação e ela sobe na adiabática úmida. Então, a gente vai ter três situações. Se o perfil da umidade, da temperatura da atmosfera estiver à direita da adiabática úmida, nós vamos ter uma situação de estabilidade e aqui entre a adiabática seca e a úmida condicional e aqui também é instabilidade.